Música Ai novinha, isso é um absurdo Era pra lamber, mas você foi mordendo tudo Ai novinha, isso é um absurdo Era pra lamber, mas você foi mordendo tudo Novinha safada, cheia de má intenção Quis pegar no meu brinquedo, foi botando logo a mão Abaixou o meu zip e abriu logo o botão Foi descendo no talento Desce no míssele, desce no míssele Foi descendo no talento Desce no míssele, desce no míssele Foi descendo no talento e metendo o bocão Ai novinha, isso é um absurdo Era pra lamber, mas você foi mordendo tudo Ai novinha, isso é um absurdo Era pra lamber, mas você foi mordendo tudo Ai novinha, isso é um absurdo Ai novinha, isso é um absurdo Era pra lamber, mas você foi mordendo tudo Novinha safada, cheia de má intenção Quis pegar no meu brinquedo, foi botando logo a mão Abaixou o meu zip e abriu logo o botão Foi descendo no talento Desce no míssele, desce no míssele Foi descendo no talento Desce no míssele, desce no míssele Foi descendo no talento e metendo o bocão Ai novinha, isso é um absurdo Era pra lamber, mas você foi mordendo tudo Ai novinha, isso é um absurdo Era pra lamber, mas você foi mordendo tudo Tudo